Uma das características marcantes do setor policial é exatamente a imprevisibilidade. Isso já por volta de meia-noite deste domingo, dia 18, e recebemos informação de uma tentativa de homicídio em Corrasdolos. Fomos até o local e ao chegar nos deparamos com duas vítimas. Foi efetuado cerca de 12 disparos de pistola calibre .380. Essa matéria a gente vai contar a partir de agora. E aproveito para convidar você para ouvir todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 horas da noite, a partir das 18 horas, o programa do J. Dantas na rádio Corrasdolos FM, 90.9 da cidade de Corrasdolos. Se você está pensando em adquirir sua moto nova ou seminova, corra para a Joseverto Motos, na rua Laurentino Bezerra, centro de Corrasdolos. Vende e compra sua moto com preços especiais. Telefone WhatsApp 9630 3238. Por volta de 23h30 deste domingo, 18 de outubro de 2020, foi registrado um assassinato em Corrasdolos, tendo como vítima Breno Diego Bezerra Silva, de 23 anos, residente na rua Mariana Guimarães. Ele estava na companhia de uma mulher identificada por Yasmin, quando dois elementos em uma moto se aproximaram e efetuaram 12 disparos de pistola calibre .380. Os dois foram alvejados na avenida Cândido Dantas de Araújo, no Parque Dourado, em Corrasdolos. Ele sofreu cerca de três disparos, enquanto que Yasmin apresentava dois ferimentos, segundo as informações preliminares. Yasmin correu e ficou sentada em uma cadeira na travessa Cândido Mendes, até a chegada do SAMU. Já Breno Diego Bezerra Silva, mesmo após ser socorrido pela equipe do SAMU de Corrasdolos, acabou falecendo. Seriam duas vítimas, é? Correto, duas vítimas. Um casal de namorados estava indo para casa e quando, segundo o relato de testemunhas, dois elementos em uma moto efetuaram vários disparos de pistola calibre .380. No caso, vocês sabem, devido às cápsulas, não é isso? Correto. No local, várias cápsulas recolhidas de pistola .380. Uma vítima no local e a outra vítima numa rua próxima, cerca de 200 metros. Conseguiu empreender fuga, mas está lá agora, nesse momento, alvejada também, necessitando do apoio médico. As vítimas, ambas não portavam documentos. A gente conseguiu o endereço da vítima do sexo masculino, a gente está indo até a residência dele agora, para acolher informações com familiares. O que chamou a atenção foi a violência do crime. Doze disparos, pelo menos foram as cápsulas encontradas pela polícia militar. Doze cápsulas de pistola calibre .380 e também muito sangue e muito aperreio, muita agonia, na noite deste domingo, na cidade de Guasnovos. A vítima foi encaminhada para o hospital e, até o fechamento dessa matéria, estava no centro cirúrgico, sendo submetida a procedimento. Dois jovens iam passando após o crime e foram detidos pela polícia militar para averiguação e, posteriormente, liberados. A polícia deteve você e um menor de 17 anos, que vocês iam passando. Qual a ligação que você tem com o negócio aí? Só ia passando nele. Ia para casa. Ia passando para casa? É. Aí, por que você foi lá no local? Soube ou é uma pessoa ligada a você? Não, não sabia que era não. Fui olhar para ver quem era. Não conhece nem quem atirou, nem quem é vítima, não? Não, não sei de nada, não. Só sei que eu queria ver quem era que estava lá, porque eu queria ver se eu conhecia a pessoa. Ia passando sem capacete, de rolê? Fui com um amigo meu e ia deixar ele em casa, porque ele mora aqui perto também. É por que vocês estavam sem capacete? Ia pegar em casa. Vocês não são os olheiros, não, do negócio aí. Vê, só olhar. Se morreu ou se não morreu, foi isso? Não sou não, sou olheiro, não. Vê, só olhar.